Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo, dessa vez a bancaira de caixa da campanha 26, que foi essa revista, né? E eu tive bastante vendas, aqui eu notei, mas o pessoal pediu mais pelo telefone, pelo whatsapp, e essa aqui veio aqui, uma blusa, essa aqui eu acho que é uma blusa, deixa eu ver se é uma blusa, sim, é uma blusa, meia shirt, é uma blusa de cambraia, tamanho laje de um cliente, que eu tinha pedido, não tinha vindo, aqui é um vestido de cambraia também, que ela pediu tamanho laje, eu pedi essa blusa de tamanho M, mas não veio, ela cismou que queria tamanho, tamanho laje, eu falei assim, ela deve ficar grande em você, então eu vou pedir tamanho M, você experimenta, igual o vestido, ela experimentou, ficou bonito nela, ficou tamanho bom pra ela, então aí, ela pediu tamanho laje, aí, só que não teve jeito, porque não veio, já tem muita falta de produto, sabe, não sei o que está acontecendo nessa blusa, tá muito fraca esse final de ano, às vezes já estão fracos, ainda por cima, né? Ainda fica faltando produto, né? Aí tem esse sapato aqui, gente, que eu pedi de novo pra mim, tamanho 6, porque o tamanho 7, acho que ficou muito grande em mim, porque eu estou saindo soltando o pé, vamos ver se fica bonito no pé, se não estou vendo ele, calça 6, né? Aqui tem as amostrinhas, a gente coloca no saquinho batons, que eu vendi o tamanho e amostrinhas, o tamanho delineador, tudo aqui dentro, as coisas que tem, você coloca dentro do saco grande. Uma cliente nova pediu 4 óleos da fragrância Soft Sexual, esse óleo aqui é grande, 739 ml, tá vendo? Bem bonito esse óleo. Onde que eu vou colocar? Vou colocar que não caia. Vou colocar aqui por enquanto. Pode ficar sendo a mesa, porque, nossa Deus, que não pode nem pensar em cair no chão, senão quebra e é prejuízo, né? O lanche novo, pra não ficar sem o produto. Tá estranho esse bem, né? Acho que isso é perigoso. Esse aqui é um vestido que eu pedi pra mim, que é um vestido que eu pedi pra mim, que é um vestido bonito no pé, é um vestido multicolore, ele vem na revista Avontilete, que eu pedi dele. Um escampado com rosas, pedi que eu pedi esse aqui pra dar de presente, é um formato de garrafinha de champanhe, tá vendo? Champanhe, só que é espuma de banho. Olha que bonitinho. E, deixa eu ver se isso aqui... Ah, esse aqui é venda também, cliente nova, com amiga minha aqui de cor. Esse aqui é um colar, né? Do signo de leão. Achei bem bonito também. Esse aqui eu pedi pra dar de presente, que eu vou numa festinha de 10 anos de idade de um cliente e amiga. Então, eu pedi esse aqui, aqui é o quê? Mousse, lavanda, copa... Ah, tá! É um sabonete, um body washer, pra tomar banho. Achei bem bonitinho, da linha Avon Kids. O vidro é grande. Aí, vou dar de presente esses dois aqui. Vou dar esse aqui também, que é um shampoo condicionador. é um 3 em 1. Demelante, não sei o que que é isso, pô, alérgico, não sei. Deixa eu ver o que que tá falando em espanhol aqui. Sem parapentes, sem sulfato. É um shampoo infantil, mas é 3 em 1. Acho que é desembaraçante do cabelo, shampoo e condicionador. Olha que legal. É um 3 em 1, também, da linha Avon Kids. Então, eu vou dar esse e o outro produto também. Dois produtos que eu vou dar de presente. Esse aqui são 4 perfumes. A cliente que sempre compra 4, tava 2 por 25, da linha Harry Gold. Ela manda pro Brasil. Quando o maio vai pro Brasil, quando ela vai, ou vai alguém, ela manda lá pras irmãs dela. Então, ela sempre compra 4. 4 a 6. A gente só compra 4. É o bairro pra caber, irmã. Meu irmão, são 4. Esse. E... Essa aqui tem uma cliente nova. A minha amiga indicou. A minha amiga indicou aqui, ó. Anil Hidrafugio. Já é o creme. É um creme para o rosto da... da linha nova da Hidrafugio da Anil. Muito bom esse creme. Aí veio esse papelão aqui, tô separando. Essa aqui são amostrinhas pra dar de brinde. Sempre a pessoa, às vezes, tem curiosidade de experimentar o creme da Anil, mas aí não sabe como é que é, né? Anil Ultimate, que é pra qualquer idade, de 25 até a idade que quiser. Que é indicado pra usar cremes anti-rugas a partir de 25 anos, né? Então, aqui vai vir um sachê de creme do dia, da noite, e também um Power Cero. Muito bom essa linha. É sempre... Antigamente, elas não vendiam da linha Anil Ultimate, então dá de brinde. Agora, eles fizeram esse kit aqui, ó, que vem três produtos, sachê de três produtos, aí eu passei a vender mais dessa linha Anil Ultimate. Aqui, a revista da revendedora, que vai ser capa da campanha 4, né? A capa da revista da campanha 4 vai ser essa. Quando eu for mandar os pedidos da campanha 2 e 3, então eu peço produtos que estão aqui dentro. Depois eu faço um vídeo desses produtos. Essa aqui, a revista da campanha 2, 2019. Né? Depois eu vou fazer o vídeo também, aqui a caixa A, aqui o frente e o verso. Ok? Deixa aqui também. Ah, tá. Eu pedi esse aqui também, Anil, da linha, esse kit aqui de amostrinha da Hydra Fusion, que vem um serum e vem um creme gel. Tá vendo? Tá dando brinde para os clientes. Finalmente, agora, tá conseguindo vir agora as amostrinhas da fragrância velvete. Tem um vidrinho de mini perfume aqui dentro. Pra se dar para os clientes experimentarem. Tem um vidro de brinde também. Olha. Aqui a minha velvete, ok? E o que mais temos aqui? Ah, tem esse pedido aqui também. Esse aqui da cliente antiga também, que ela pediu só uma vez, só que aí a roupa ficou larga nela, ela era bem magrinha, então ela pediu, aí eu internei, depois eu tive que lavar lá o dia de volta pra ela. Aí, agora ela pediu só esse perfume Topaz. Topaz voltou, né gente? Olha que legal. aqui. Revistas Outlet, que sempre vem na caixa, né? Esse aqui é o Outlet da Campanha 2. Esse aqui é outro Outlet diferente. Acho que não. Só veio de um tipo. Parece que só veio de um tipo. Ah, não. Essa outra Outlet aqui também. É da Campanha 2 e 3. Produtos para cuidar do corpo, ofertas de beleza e joias. Só que o seu vichinho Outlet é o seguinte. Às vezes você encomenda, e o que acontece? Às vezes não tem um produto, né? Porque o Outlet é o ponto de estoque, né? E aqui, esse aqui é o extrato, né? Eu já pago, eu pago um cartão de débito. Aqui vem falando todos os produtos. Aqui vem falando as comissões. Quando é roupa, 25% eles pagam. Quando é roupa, 25% eles pagam. E... E quando é cosméticos é 40%. E tem um produto aqui que tem um acréscimo de... Tem um produto aqui que é só 30% de comissão. Tem um produto aqui que tá me dando 45% de comissão. 45% de comissão tá sendo esses aqui. Não sei por quê. Esse aqui, ó. Essas pra banho de champanhe. 45% eles me dão de comissão. Então é isso, tá? Essa é a abertura... O vídeo da abertura de caixas da campanha... Da campanha 26. E se você gostou desse vídeo, gente... Curte, compartilhe com seus amigos. Eu venho revisitar meio da campanha 1, que eu pedi alguns também. Pra complementar. É que eu vou mandar eu pedir dia 26 de dezembro. Data péssima, né? Não sei como é que vai ser as vendas dessa época agora. Porque é época de final de ano. O pessoal tava querendo sim pro Natal. Quem quiser produtos que morar aqui na região, nos Estados Unidos, quiser produtos que cheguem antes do Natal, gente, comenda pelo meu site, tá? www.euavon.com barra, que é o pinto. Aí chega antes do Natal. Pra você entregar em qualquer região dos Estados Unidos, chega com 3 dias úteis. Ok? Então esse é o vídeo da abertura de caixas. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Gente, eu estou naquela campanha ainda dos mil inscritos. Ainda não consegui os mil inscritos. Estou em 813, última vez que eu olhei, 813 inscritos. Me dá uma ajudinha, hein? Falta pouco pra eu chegar aos mil inscritos. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentários e tudo. Serão sempre bem-vindos. Comentários agradáveis, tá? Comentários agradáveis eu sempre apago. Tá? Pode comentar aí, compartilhar, curtir. Ok? Ok? Então é isso. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.